Será que eu consegui matar ele? Deixa eu ver. Peguei! Da primeira! Não! Não acredito que eu peguei da primeira. Peguei mesmo! Estou crack! Estou crack! 600 XP! Estou crack mesmo! Olha! Da primeira já batia o meu bicho nesse bichão aqui. Ah, que lindo! Peguei! Pegou nele, não! Porra! Peguei! A segunda! Peguei! 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 Não, 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 não. 6 cents x certo, valeu tá travando o detalhe valeu, o bicho é lindo um peguei pera, peguei da primeira, um bicho voador um pokémon voador, não sei que pokémon é esse, deixa eu ver o nome dele é voador voando igual um igual, é mil moedas não, é ele parece um o bbc caca olha, vem, 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 olha o jogo dele olha, é o mocebo é o mocebo é o mocebo sem olhos é o mocebo, olha 610 tem outro bicho aqui, engraçado que eu não sei qual é perda a bola mas porque quer pegar ele posso pegar ele não passa para aí ele corre peguei não oh mãe você nem deixa eu pegar urra oh mãe, deixa eu tem que jogar uma certa joga só uma para aí parece que é só uma você não sabe se rio tá indo e aí